Há uma coisa em seus olhos Que eu não consigo entender Eu precisava saber Pra começar a viver Maria, seus olhos me dizem Maria De um amor que começa num dia De um amor que não vai acabar Maria, que bom se a vida Maria, passa-se a ser toda Maria, eu não mais vivi se sofrer Você respirando este mar Você começando a chegar Você, credo mais em você Pois o tempo não sabe esperar Maria, me fale da vida Maria, você que é a própria Maria, você que eu vivi de esperar Maria, me fale da vida Maria, você que é a própria Maria, você que eu vivi de esperar Maria, que bom se a vida Maria, passa-se a ser toda Maria, eu não mais vivi se sofrer Maria, você que é a própria Maria, você que é a própria